Temos alguém na lima, Robertinho? Alô, bom dia! Bom dia! Com quem falo? Valdenice. Dona Valdenice? Dona Valdenice do Bela Vista? Sou eu mesma. Ah, é a senhora que tá com aquele problema do estofado. É, sim. Foi resolvido, tá, Anofi? O estofado que demorou quase uma gestação pra resolver o problema? Quase, quase uma gestação. Foi mais de nove meses? Foi mais de nove meses. Mas com a ajuda de vocês eu consegui resolver. Isso é muito bom, Dona Valdenice, porque a gente tem que mostrar trabalho aqui. A cada momento que a gente mostra um caso resolvido, a gente acaba incentivando outras pessoas. As pessoas falam, pô, rapaz, o programa resolve mesmo, vou buscar os meus direitos. Então isso é importante pra gente. Muito obrigado por sua ligação. Dona Valdenice, ela nos procurou aqui no dia 21 de abril. Ela havia deixado o estofado pra consertar aí nessa tal de MI estofados. Já tava lá mais de nove meses, né, Dona Valdenice? É, mais de nove meses. Tá? Aí eu resolvi ligar pra vocês, né? Aí vocês me retornaram, né, a ligação. Aí nós fomos lá, né, fiz uma proposta pra ele, o Isaías. Ele aceitou, né, parcelamos em duas vezes. E aí ele me pagou. Ela pagou adiantado, gente. Deixa eu contar pra você. Ela pagou adiantado o conserto. Foi 320 reais. Foi 320 e 380? 380 reais. 380 reais. Ela pagou adiantado pra consertar o sofá. Já tava nove meses o sofá lá e o camarada enrolando. Ela enrolando, enrolando, enrolando. Cheguei lá e falou, a minha mulher teve problema de saúde. Ah, ela ficou grávida, já nasceu bebê. Já teve que ter sido uma gravidez. E aí, a dona Baudenice teve que fazer o seguinte. Deixou o sofá estragado lá com ele. Ele cobrou 380 só pra consertar o estofado, né, dona Baudenice? Foi. A dona Baudenice vendeu por 100 pra ele. Não. Me dá 100 reais e mais os 380 que eu te dei? E tá tudo certo. E ele ainda pediu um parcelamento, né? Pediu. A dona Baudenice passou do papel de consumidora pra fornecedora. Porque ela é que financiou o logista nesse caso aí. Mas o importante é que ele resolveu. Ficou de pagar uma parcela no dia 10 de maio, outra no dia 10 de junho. Já pagou as duas, dona Baudenice? Já pagou as duas. O importante pra mim é que eu recebi, né? Eu tava perdido, né? Aí eu liguei pra vocês. Vocês resolveram pra mim. Mas graças a Deus eu recebi. Pelo menos a senhora não levou o prejuízo dos 380 mais o sofá, né? É verdade. E recebeu os 480 reais. 480 reais. Tá certo. Aqui, dona Baudenice, o nosso problema, quando a gente resolve um problema, a gente tem um chavão aqui. Eu não sei se a senhora tá lembrada, se a senhora sabe. O pessoal não combinou, porque aqui o pessoal não combina, né? Aqui não tem nada combinado. Vamos só colocar aqui no nosso programa, caso apresentado, amigo Salsicha. É caso... Apresentado... É caso... Resolvido. Solucionado, né? Resolvido. Tem solução. Tá certo. Dona Baudenice, se a senhora quiser ver o seu caso, nós vamos colocar no nosso site, tá? No www.cidadãoconsumidor.com.br Lá na sessão de casos resolvidos vai estar daqui a pouquinho já o caso da senhora. Você pode acompanhar lá, tá bom? Tá bom. Tá. Muito obrigada, tá? Obrigado, senhora. Tomara que a senhora não precise, mas se precisar a gente tá aqui à disposição. Tá bom. Boa tarde. Tá, boa tarde. Aí, então, mais um caso. Já passamos das casas dos 10 mil casos, né, Getúlio? Exatamente. Já passamos? Já passamos? Chegando na casa dos 11 mil, já. Ah, rapaz, como é que você deixa um negócio desse? Chegou já, passou a casa dos 10 mil e nós não fizemos festa, não soltamos rojão, não fizemos nada? Ué, eu tenho a impressão de que nós estamos fazendo o nosso trabalho, né, Onofre? Trabalhar. Festa não é bem o que a gente quer. A gente quer resolver o problema, levar a cidadania. Colocar, por exemplo, como o caso da dona Valdenice, ela satisfeita com o problema resolvido. Tá parecendo o Dunga, sabia? O discurso seu, acho que você ouviu o Dunga. Bom, eu sou gaúcho, né? É mal de gaúcho, né? É mal de gaúcho. Nós não estamos aqui para fazer rouba-ouba, estamos aqui, não sei o quê, estamos aqui para jogar bonito, estamos aqui para ganhar, não sei o quê. Que o Elogio parta da boca do estrangeiro. Pois é, tá parecendo o Dunga, viu, rapaz? Pelo amor de Deus. Mas eu acho que não custa nada, né? De repente, 10 mil caros, a gente fala... Você não quer patrocinar a festa, patrão? É, tá certo. Vou mandar você procurar a EMI Estofados lá, tá? Falar lá com o pessoal lá, para ver se eles patrocinam a festa. De volta com o nosso programa. Ainda não está terminando, não, viu, Cheira? Tem cinco minutos ainda, viu? Ora, hoje o negócio está pegando aqui. No oferecimento da nossa Castoldi, que é a maior e melhor distribuidora de lubrificantes de Mato Grosso, onde você encontra tudo em lubrificantes nas linhas automotiva, agrícola e industrial. A Castoldi trabalha com as melhores marcas e é distribuidora exclusiva Total Elf do Estado. Liga agora mesmo, 3901-5715. Um Castoldi, uma empresa essencial. Amiga Kátia, é verdade o que está lá no site www.estadãoconsumidor.com.br, de que a Sanecap está parcelando débitos de consumidores de empreendedores com a empresa? Sim, inclusive estão fazendo um trabalho lá no bairro Pedra 90, ali na primeira etapa. Próximo ao correio tem ali uma Kombi Móvel da Sanecap, fazendo parcelamento de manhã, no período da tarde. Também a gente está ali com a visita das estagiárias de serviço social. Tem ali também a liderança comunitária da Sanecap está ali fazendo, ensinando a população a fazer sabão. Então está o movimento ali da Sanecap no bairro Pedra 90. E nós estamos ali, Onofi, dando oportunidade para que essas pessoas venham parcelar a sua conta em 12 vezes sem juros. 12 vezes sem juros? Ou em até 60 meses, com uma entrada ali de 10 reais, você já faz seu parcelamento ali. Ah, é? E para aqueles casos onde havia falta d'água, por exemplo, lá no PES 90, principalmente na segunda etapa, a empresa não conseguiu ainda fazer um estudo com relação a uma possível anistia, Katia, ainda não tem nenhum posicionamento a respeito disso? Olha, a diretoria está estudando essa situação, mas não foi passado nada para a gente. Então eu não posso estar dando essa informação. Mas o parcelamento em 12 vezes sem juros já está acontecendo ali no PES 90. Inclusive, o nosso departamento de jornalismo, a nossa diretora, a Luciana Gaviria, fez uma matéria. Eu até que exibi aí, mas como eu não pedi autorização para o departamento de jornalismo da TV, eu não vou exibir. Mas eu vou ver se consigo mostrar amanhã a matéria lá do pessoal do Dr. Fábio, não é isso? Alguns que estão fazendo um movimento lá para não pagarem a conta da CLK, para zerar tudo e começar tudo de novo. Não, é o Altos da Serra. Altos da Serra. Altos da Serra. Lá do meu amigo Afonso. Exatamente. Lá do Afonso. Um abraço para o meu amigo Afonso aí do Altos da Serra. Então o pessoal do Altos da Serra fazendo um movimento. Toda aquela região ali, né? Jardim Fortaleza, Jardim Glória. Está me envolvendo. Né? A Doutor Fábio. Toda aquela região ali com problema crônico de água, realmente. Eu acho que tinha que começar do zero, né? Colocar hidromo em todas as casas e começar tudo de novo. Minha amiga Kátia, muito obrigado. Foi um prazer ter ela aqui com a gente. E até a semana que vem, se Deus quiser. Muito obrigada, Sanecap. Está à disposição da comunidade. A você que nos deu carinho da sua audiência, nós muito obrigados. Você que ligou e participou, melhor ainda. Euclide! Euclide! Fala para a mãe que nós não conseguimos falar com você, viu? Vamos ver se a gente consegue amanhã. Dando muito falar com você, tá bom? Um abraço a todos. Fiquem agora com o programa Walter Rabelo. Volta amanhã, se Deus quiser. O consumidor mal atendido precisa ser defendido. Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri